Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Tech Summit da C&T. A gente vai falar hoje sobre uma ferramenta ágil chamada Design Sprint. Como o título mesmo diz, é uma leve pincelada porque é um conteúdo muito denso e a apresentação eu tentei ser bem simples, mas ao mesmo tempo com o conteúdo bem próximo do livro que a gente vai ver aqui, que é o Design Sprint do Jake Knapp. Então vamos me apresentar. Eu sou o Júlio, eu trabalho aqui na C&T há mais ou menos dois anos e meio e atuo no mercado de digital há mais ou menos 14 anos, trabalhei muito tempo em agência de publicidade, acho que tem muita gente que vem desse mercado de tecnologia hoje atuando como o X, que é o que eu faço. e na verdade essas pessoas que trabalham com o X, trabalham, já vieram do mercado de marketing estratégico digital ou de design e porque essa nomenclatura, o X, o X, ela é bem nova, mas é a galera que está trabalhando principalmente com design e tecnologia mesmo. Me graduei pela... comecei na PUC e depois eu terminei na Metrocamp, que é uma faculdade aqui de Campinas e como eu sempre quis fazer design, acabei fazendo design na FAP em São Paulo, no tempo que eu morei lá, trabalhando também em agência. Aqui, na C&T, a gente trabalha bastante em torres, em clientes e eu comecei e fiquei um ano durante o Itaú, implementando o Lean Digital Transformation, que é muito... é uma vertente que tem crescido bastante no mercado, principalmente aqui dentro da C&T com os clientes. Então eu fiquei um ano, vou comentar um pouquinho do que eu passei dentro do Itaú, principalmente falando das sprints, do design sprint. Mas hoje eu atuo na Coca-Cola e gosto muito, aliás, desse cliente, gosto muito do Itaú, mas a Coca-Cola tem uma vertente um pouco mais, assim, criativa, se falando de ferramentas, mesmo porque no Itaú eu trabalhava com uma ferramenta mobile, que é o aplicativo. E as experiências que eu tive durante esse tempo, eu estou mais ou menos, um pouco mais de um ano dentro da Coca-Cola, eu vou também trazer um pouquinho para vocês. As duas experiências, tanto do Itaú quanto da Coca, eu vou deixar mais para o final, depois que eu apresentar, ou se surgir algum ponto, eu vou trazer durante a apresentação também, tá bom? Como eu comentei, existe um livro chamado Sprint, que o Jake Knapp, que trabalha hoje na IDO, mas ele começou como designer da Microsoft, depois ele ficou cinco anos no Google, ficou depois de mais cinco anos na Google Venture, que é uma área dentro do Google que atua principalmente com startups, e esse livro ele acabou escrevendo baseado nessa experiência que ele acabou criando, que é o Design Sprint. E como ele mesmo diz, é um processo de cinco dias, resolvendo grandes problemas e testando novas ideias em somente cinco dias. Eu vou trabalhar esses cinco dias aqui com vocês, eu vou até mostrar um cronograma, eu vou seguir as regras que ele coloca dentro do livro, mas vou colocar também um cronograma de dias e de atividades que a gente já utilizou com alguns clientes aqui dentro da CIT. A ideia aqui é gerar protótipos, testar, e antes de lançar no mercado, a gente validar essa ideia, se funciona ou não. Como a gente sabe, o mercado trabalha com aquela famosa frase, tempo é dinheiro, e isso funciona para tudo, com a nossa vida, enfim, com várias coisas. Quando a gente fala de startup, a gente está falando de questões que envolvem bastante investimento, então é mais fácil a gente testar num pequeno espaço de tempo ideias, e se funcionar, ótimo, se não funcionar, a gente ir na teoria, e na prática também, a gente perdeu cinco dias apenas. É um pouco o tempo. O Jack Knapp é esse cara aí, como eu comentei, ele trabalhou muito, quase mais de dez anos dentro do Google, hoje ele trabalha na IDEO, e ele rodou mais, eu acho que essa informação é de uns seis meses atrás, então eu estava falando que ele já conduziu mais de 100 sprints, hoje deve ser bem mais que isso. Mas quem usa, quem trabalha com o X, sabe que tem algumas ferramentas como o Slack, que são ferramentas que ajudam bastante a gente na comunicação. E o Slack, ele só melhorou a sua plataforma, porque eles rodaram o design sprint para melhorar. E o Jack Knapp, ele rodou isso dentro do Google, e enfim. Algumas coisas que ele também rodou e que funcionaram, foi essa melhoria que teve no Gmail, acho que todo mundo deve ter acompanhado isso, quem usa o Gmail sabe o quanto ele melhorou, bastante, inclusive visualmente, e o Inbox também, que é uma ferramenta que, se eu não me engano, acho que eles não vão utilizar mais daqui a um tempo, mas ela funcionou bastante tempo como ferramenta de teste. Então vamos falar basicamente do que o design sprint entrega. O design sprint entrega o que a gente chama de MVP, é o mínimo produto viável, para a gente ter uma certeza de que a ideia é boa. E basicamente isso, a gente testa um protótipo, que pode ser um protótipo que a gente chama de baixa resolução, um protótipo de alta resolução, ou seja, muito bem feito, ou um protótipo rabiscado, alguma coisa assim, e testa entrevistando usuários. Isso acontece no quinto dia. E se você vê essa ilustração que está mostrando aqui na apresentação, o que acontece normalmente, e o que acontece principalmente quando a gente fala do design thinking, que todo mundo fala, mas qual é a diferença de design sprint e design thinking? A diferença é que o design sprint é bem menor. No design thinking a gente tem a ideia, a gente constrói, a gente lança o produto e aprende com o lançamento do produto. Já no design sprint a gente tem uma ideia e a gente já aprende com ela, porque a gente tem a ideia e já valida testando com usuários. A gente tem uma regra no design sprint que é até cinco, no mínimo cinco pessoas para testar. para validar a ideia e depois a gente aprende e se deu certo a gente já lança isso para uma sprint de uma escala maior, mas a gente testa em uma escala menor. Então basicamente é isso. E a ideia aqui é exatamente isso. O design sprint veio para antecipar uma coisa que pode funcionar ou não. Então vou dar um exemplo bem simples. Você, ao invés de lançar um produto para o mercado, para o Brasil inteiro, por exemplo, você pode testar esse produto antes em uma quantidade menor de pessoas, por exemplo, uma cidade, uma cidade de teste, e se der certo você acaba levando para o Brasil inteiro. Então você acaba antecipando essa ideia de que vai dar certo e tal, mas em uma escala menor. E é o que está falando aqui. Você tem um produto bacana antes de fazer qualquer investimento muito alto. É o que acontece dentro das startups. Quem frequenta a Cubo lá em São Paulo sabe que muitas startups acabam fazendo testes menores e se acaba dando certo, entra algum investidor e injeta uma grana para que aquilo aconteça em uma escala maior. Então vamos para alguns objetivos básicos do sprint. A ideia aqui é validar ou não uma hipótese, que a gente chama de pivotar. Então se der certo a gente pivota, se não a gente esquece essa ideia. E, meu, valeu, a gente aprendeu. Sabe aquela velha história do... Ah, tudo que deu errado a gente tem que levar a uma aprendizada? É mais ou menos isso. Oferecer pontos de vista para ajudar o decisor nas dúvidas difíceis. Eu já vou falar o que é esse decisor, porque, na verdade, já indo para o terceiro item, isso aqui não é um brainstorm. Quem trabalha em agência de publicidade sabe que a gente tem uma mania muito grave de entrar em uma sala de brainstorm e todo mundo opinar. Enfim, aí ficam várias ideias e ninguém decidiu nada. E aqui não tem isso. Aqui não é uma democracia no design sprint. Aqui você tem as ideias, é votada em silêncio. Enfim, e o decisor bate o martelo. Geralmente, o decisor é alguém da empresa, do cliente, que conhece bastante do negócio. E se ele realmente pivotar uma ideia e falar não é essa que eu quero, ele é o decisor. E todo mundo já está acordado, antes de começar o design sprint, que ele é o valedador final dessa ideia. Então, vamos lá. A jornada que a gente está falando é de cinco dias. E é muito importante entender o que se faz nesses cinco dias. A gente acaba sugerindo, junto com o que eu comentei no livro, que o Jack Knapp fala que é legal começar em uma segunda e terminar em uma sexta-feira. Mas pode ser que você comece em uma terça, termine em um sábado, ou passe para a segunda-feira da semana seguinte. Não importa. O ideal é que seja de segunda até sexta-feira. Então, na segunda-feira, a gente vai estudar a jornada. Então, aqui é muita informação. É informação do que acontece durante a jornada do usuário mesmo. Vou dar um exemplo simples. Então, vamos supor que a gente está falando de um aplicativo mobile e é de um banco. Então, o que o cara faz? Antes dele baixar o aplicativo, qual é a jornada desse cara? E por que ele baixaria esse aplicativo? Então, a gente vai pensar bem antes dele baixar, até o momento em que ele baixa, ele usa, se loga. E, enfim, todo esse processo do cara. Aqui tem muita informação e é importante estar muita gente que entende do negócio nesse primeiro dia. Na terça-feira, a gente vai desenhar alguns skets, tem algumas ferramentas interessantes, como o Crazy 8, que a gente vai comentar aqui também. Na quarta-feira, a gente faz uma votação das melhores ideias, das melhores sugestões. A votação, como eu comentei, em silêncio. Na quinta, a gente gera um protótipo. Na sexta, a gente valida com as pessoas que a gente escolheu. Como eu comentei também, no mínimo cinco pessoas já valida a ideia. Então, vamos para o que a gente chama de atores. Os atores são pessoas principais do Design Sprint. Então, a gente tem aqui o facilitador. O que a gente chama de... A pessoa que vai conduzir as discussões e, principalmente, orientar como funciona o Design Sprint. A pessoa que é o facilitador, ele precisa entender como funciona o Design Sprint. As outras pessoas, elas podem aprender durante o processo, mas o facilitador, ele tem que dominar o assunto. Geralmente, o que a gente tem feito aqui é o estrategista digital, junto com o X, os dois juntos, acabam sendo facilitador durante a gente, quando está rodando o Design Sprint. E o principal também, a gente vai ver que também tem a regra de tempo. Uma coisa que é fato para rodar um Design Sprint é que a gente tem um curto espaço de tempo, como a gente falou, são cinco dias. Então, o tempo, ele é muito cronometrado. Se a gente tem 15 minutos para fazer uma atividade, a gente vai cronometrar os 15 minutos. Encerrou o tempo, está encerrado. Então, o facilitador, ele tem que conduzir também essa administração do tempo na agenda de toda a equipe. O decisor é o que eu comentei antes. É a pessoa que é responsável por tomar as decisões mais difíceis e mais sérias, e principalmente de negócio. Geralmente, é o cliente mesmo que vai atuar nessa decisão. É ele que vai colocar o ponto final. Pode ser que isso aconteça, não é uma regra, mas isso está livre de acontecer. Isso vai ser decidido dependendo do que for acontecendo durante o Design Sprint. Mas eu já vivi algumas experiências do Design Sprint acontecer durante cinco dias, e não precisar do decisor tomar nenhuma decisão, porque todas as decisões tomadas pelo grupo foram suficientes. E os stakeholders são todas as pessoas que fazem parte do processo. Eu vou dar também um outro exemplo. Vamos supor que a gente está falando de um produto que é uma bebida. Se a gente está falando de uma bebida, a gente tem que falar do bottler, que é o cara que produz a garrafa, que vai colocar o produto, tem o pessoal de logística, enfim. Todo o processo dessa bebida, existem pessoas que fazem parte desse processo. Desde a ideia do design, do brand, até o processo da fábrica e da logística. Então é importante que pessoas que fazem parte do processo estejam na agenda dos cinco dias do Design Sprint. Por quê? Porque essas pessoas vão colocar gaps ali que são importantes, que existem, ou eles vão dar ideias de melhoria para otimizar o tempo, enfim, ajudar no processo. Uma coisa que a gente sempre fala é a preparação, a gente precisa de um lugar, a gente sempre, quando a gente vai fazer no cliente, quando a gente vai fazer aqui na CIT, ou enfim, em qualquer lugar, seja em um espaço de call work, alguma coisa assim, precisa ter um lugar, uma sala, preparada, só para utilizar, para rodar o Design Sprint durante cinco dias. Ninguém mais vai usar essa sala, a não ser as pessoas que estão rodando o Design Sprint. Por que isso? Porque essa sala a gente vai colar coisas na parede, a gente vai rabiscar, a gente vai fazer trocentas mil coisas lá, e essa sala precisa estar livre, para a gente ir lá e usar durante todo esse tempo. Então a gente realmente aloca uma sala para isso, e a gente precisa ter esse tempo, essa agenda de cinco dias e esse espaço específico para rodar o Design Sprint. Quando a gente fala aqui da preparação também, elencar o desafio a ser solucionado, a gente tem que ter uma ideia do que a gente vai discutir durante o Design Sprint. Então pode ser um lançamento de um novo produto, pode ser elencar a quantidade de vendas de um determinado também produto ou serviço, enfim. A gente precisa também recrutar o time, como eu já falei, todos os stakeholders, uma pessoa de negócio, o cara que vai facilitar o Design Sprint, enfim. Separar esses cinco dias na agenda e todo mundo tem que participar. Acho que uma das coisas que a gente vivencia, que é mais difícil realmente, é chamar essas pessoas e todo mundo ficar alocado 100% do tempo nesses cinco dias. É difícil, muito difícil, porque todo mundo tem a sua agenda e a agenda de cada um é diferente. Mas só vai funcionar 100% se todo mundo disponibilizar esse tempo. E eu posso dizer para vocês que no Itaú, na Coca-Cola, em clientes que eu já vi aqui dentro, a gente já conseguiu fazer com que isso aconteça. Então não é impossível, é só uma questão de agendar os cinco dias melhor para todo mundo. Escolher a sala adequada e comprar o material necessário. O que é esse material? Geralmente o facilitador é responsável por esse material. São post-its, papéis, sulfite, canetas, adesivos redondos para fazer a votação, enfim. A pessoa que vai facilitar o design sprint, geralmente ela sabe qual é esse material. Então a gente já falou, para um design sprint bem efetivo, o decisor é muito importante, sete pessoas no máximo. Esse número a gente já chegou a ultrapassar, a gente já fez um design sprint onde tinha dez pessoas, mas a sala era maior e realmente precisava por causa do escopo. Essa regra de sete pessoas é dada pelo Jake Knapp, mas a gente já rodou, como eu falei, com dez pessoas e funcionou normalmente. Não tem problema. É que o sete é o número ideal. Mas não tem problema ser um pouco menos, talvez cinco ou seis pessoas e um pouco mais. Agendar, pegar segunda-feira para agendar, isso é muito importante. A segunda-feira é o dia de informação. Então, se os expertos no assunto não podem ficar os cinco dias na agenda, o ideal é que fique, mas pelo menos eles têm que participar do primeiro dia. Eles vão ter que trazer informações do produto no primeiro dia. Eles são pessoas fundamentais. E a diversidade também nos skills das pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente está citando PO, dev, designer, engenheiro, enfim. Pessoas que fazem parte do processo, a gente já trabalhou com o Scrum Master, com Deves, enfim, várias pessoas durante esse processo. Uma coisa importante é, e isso é uma regra que tem que seguir, e geralmente funciona e as pessoas respeitam, é não usar celular. Não levar, se está com o seu notebook, guarda ele, deixa na mochila. Celular a gente guarda no bolso, deixa também na mochila. E ninguém vai usar o celular durante o Design Sprint. Vai usar depois, no horário do almoço, no final, mas durante o processo não tem como usar. Porque você não distrai e perde foco total. A gente usa um time box, que é um time, como eu comentei, um cronograma extremamente apertado, então tem que usar um temporizador. Geralmente a gente usa o celular, o temporizadorzinho do celular que a gente tem, ou realmente um temporizador que a gente compra, que vende em lojas, e ele tem 15 minutos, ele tem o tempo certinho para cada processo. O almoço a gente sugere que seja um pouco mais tarde, porque geralmente quando o pessoal vai almoçar, pega fila, gasta-se tempo muito maior, quando pega o horário normal do almoço, então a gente sugere que vai almoçar lá para umas duas horas da tarde, ou enfim, seja um almoço de horário diferenciado, para não prejudicar o tempo. E a coisa mais gostosa é os snacks. A gente sempre brinca que tem que levar uns Doritos, uns Rufos, para a gente ir comendo durante o dia, porque vai dando fome, e algumas coisas vão tirando o nosso foco. Então, avontes, comida avontes, todo o tempo, cafezinho e tudo mais. Na segunda-feira, então, a gente vai entender o problema. A gente vai colocar as expectativas que a gente imagina do Sprint, então a gente geralmente se apresenta, fala o que faz, quem é, e o que a gente está esperando com relação ao Sprint. A gente sugere, e também é uma coisa que é interessante de se fazer, que é segurar a vontade de sair colocando soluções. Porque quando as pessoas... Isso é uma prática nossa, normal, todo mundo faz isso, a maioria das vezes. A pessoa começa a falar do negócio, começa a levantar problemas, e a gente já vai anotando e criando soluções. A gente pede para não fazer isso, porque isso pode começar a engessar o seu pensamento. Então, o primeiro dia, segunda-feira, vai mergulhando no problema, faça perguntas, coloque números, levante dados, enfim. Suga a informação de todos os expertos que estão falando ali sobre o serviço, a empresa, enfim. E no final, a gente fala que no final, desenha um diagrama simples, contendo o passo a passo da jornada que você imaginou. Não é uma solução, mas sim a jornada. Como eu comentei, por exemplo, um aplicativo de banco. Então, eu imagino que o cara com esse problema, ele faz isso, é essa a jornada que ele tem, e começa a desenhar, mas sem trazer a solução. Apenas imaginando qual é o passo a passo de cada pessoa. Tendo um monte de informação que a gente vai ter na segunda-feira, o dia a gente encerra, e a gente volta com a cabeça nova no dia seguinte, e a gente começa a entender melhor aqueles problemas que foram levantados ontem. A gente faz o que a gente chama de Lighting Demos. O que é isso? A gente traz ideias, isso já foi elaborado antes, claro, pela equipe que está organizando, mas a gente levanta ideias e melhores práticas de, sei lá, empresas que têm a ver com o mercado, às vezes nem tem, mas são... E a gente começa, geralmente a gente faz isso, a gente imprime e começa a colocar nas paredes essas ideias para inspirar, e para a gente poder imaginar quais são as soluções. Então, sei lá, uma empresa tem problema de agenda, de agendamento de consultas, por exemplo, a gente descobre que um aplicativo X, que já existe, utiliza uma ferramenta que supra essa necessidade, a gente coloca essas ideias, Lighting Demos, e coloca na parede para todo mundo ter acesso. Aí a gente começa a fazer uma brincadeira, entre aspas, de criar. A gente tem um exercício que a gente chama de Crazy 8, a gente pega uma folha sulfite, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, numa imagem, e dobra ela no meio, depois faz mais três dobras, e no fim o que acontece é que tem oito espaços dentro dessa folha sulfite. E a gente dá aproximadamente oito minutos, no máximo, para você desenhar ideias, para solucionar esse problema que foi levantado, nesses espaços. Se você fizer uma conta rápida, dá um minuto para cada ideia. E você vai falar, nossa, eu não consigo. A ideia é que você faça os oito. Se não der, vai no seu limite, vai ao máximo que você consegue nos oito minutos. E a intenção é você colocar uma ideia mesmo, diferente, em cada espaço. Ou você melhorar a mesma ideia em cada espaço. Mas esse é um exercício que acaba ajudando a gente a refinar o nosso pensamento. A gente se abre para soluções. E como eu estou falando, por exemplo, quando tinha dez pessoas no Design Sprint, e um era o facilitador, que não atua fazendo o QuizAid, a gente teve nove ideias trabalhadas. Mas se você fizer uma conta, é nove vezes oito. Então, a gente teve bastante ideia de todo mundo. Óbvio que depois a gente refina, tem uma votação, mas a gente tem bastante ideias, é bem interessante. E no fim, o que a gente começa a fazer no final da terça-feira? A gente começa a recrutar alguns clientes que a gente acha que a gente pode, na quinta-feira, testar o protótipo. Então, eu estou trabalhando, vou dar outro exemplo. Eu estou trabalhando com sapatos, e a gente está vendo que é sapatos femininos. Então, a gente vai trabalhar com o público feminino, da idade tal a tal, classe X e tal. Então, a gente já começa a selecionar esse público que a gente acredita que vai ser melhor para a gente testar esse protótipo. Na quarta-feira, a gente vai decidir as melhores ideias. É um dos dias, eu acho que são mais gostosos, mais livres. A gente revisa os desenhos que a gente fez, a gente acaba voltando, e depois a gente vai desenhar um storyboard. O que é isso? Das oito ideias que a gente levantou, as pessoas vão acabar votando e tudo mais, e aí você escolhe uma das ideias que foram mais votadas e começa a desenhar melhor um storyboard. Já aconteceu da gente fazer uma coisa diferente, a gente pegar o Crazy 8, e você mesmo elencar qual dos oito desenhos, na sua opinião, é o melhor, e a partir dali você cria um storyboard da sua ideia, como se você estivesse refinando e melhor explicando. Um ponto muito importante nesse momento é que você tem que desenhar isso e depois a gente vai colar na parede para as pessoas olharem, só que você não vai poder explicar esse desenho, você não vai ter um speech. Então, as pessoas têm que olhar o seu desenho, o rascunho, e já entender qual é a sua ideia. Entendeu? E isso te exercita a explicar sem ter que falar. E isso é muito bom, porque quanto mais claro um desenho ou uma ideia ficar no papel, mais clara ela vai ficar também dentro de um protótipo. Então, isso é muito importante. E eu percebo que muitas pessoas, nesse momento que não têm uma noção de desenho, elas se desesperam, elas falam, ah, meu Deus, mas eu não tenho noção de desenho, como é que as pessoas vão entender? E não tem problema, você pode rabiscar o palitinho, colocar setas, o importante é que olhando aquele desenho a gente entenda o que está acontecendo ali. No final, a gente vai ter uma solução vencedora, vai ter uma votação também, a gente vai priorizar para transformar essa ideia num protótipo. Aí na quinta-feira, geralmente na quinta-feira, as pessoas estão um pouco mais livres nesse dia, mas elas vão ter que ver o protótipo pronto e aprovar também. Mas, geralmente, quem é o designer, ou o Y, ou o X, vai pegar essa ideia que foi votada e vai criar esse protótipo para poder depois testar junto com usuários no dia seguinte. Ah, Júlio, mas como é que eles fazem esse protótipo? Tem várias maneiras. Eu já vi gente usar o Sketch, que é uma ferramenta de design. Eu já vi pessoas usarem o Keynote, o PowerPoint mesmo, indo por tela a tela. Não importa. O importante é que fique claro esse protótipo, para as pessoas consigam depois visualizar e testar. O usuário que vai estar ali vai estar olhando para aquela ferramenta e entendendo. Nem que seja uma coisa simples, mas tem que funcionar. Então, alta resolução é quando um designer faz um protótipo bem bacana, bem bonito, e fica bem com marca, enfim, bem interessante. Mas, geralmente, isso precisa de um certo tempo. Tem gente que consegue, tem gente que não. E o que a gente chama de baixa resolução é uma coisa um pouco mais simples. Pode ser preto e branco, enfim. A gente já utilizou as duas formas. A gente já conseguiu tempo e conseguiu fazer um protótipo legal, e às vezes a gente faz um rabisco, a gente chama de rabisco frame. Muito legal. Como a gente comentou na terça-feira, a gente levantou alguns clientes possíveis e tal. A gente, no mínimo, tem que ter no mínimo cinco clientes para a gente testar. E a gente vai até... Ou a gente traz esses clientes para testar no nosso local, ou a gente vai até eles. Eu também já vivenciei as duas coisas. Na época do Itaú, eu acabei indo, era o cliente personal IT da conta, a gente acabou indo até as agências do personal IT e fazendo a entrevista com o pessoal lá. Mas a gente já trouxe também clientes e fez um teste em uma sala fechada junto com eles. Agora, um ponto mais importante é a análise tem que ser feita de maneira observada. Não é um questionário. Você não vai aplicar um questionário no cara. Você tem que deixar ele navegar e observar ele navegando. Isso que é interessante. E aí você vai anotando ali os pontos. Às vezes o cara levanta a mão e fala eu não entendi isso aqui. Então aquilo não está claro. Isso é um ponto de get, é um ponto que não é legal. E aí você já vai testando as hipóteses. Por exemplo, eu acho que o login tem que ser dessa forma. No teste com o usuário, o cara levanta a mão e fala eu não entendi o que é isso. Então não está claro, já está validado que o login não está claro. Mais ou menos isso. Estou dando um exemplo bem simples aqui. No final do sprint, a gente vai saber realmente para que caminho a gente vai seguir. E como eu falei, tem dois caminhos. A gente gastou cinco dias. Se a ideia deu certo, ótimo. A gente vai levar isso para um... A gente vai elencar isso para uma coisa... A gente está trabalhando em um MVP, um mínimo viável. A gente vai trabalhar agora para um produto final. Se não deu certo, se a gente validou com a hipótese, enfim, o protótipo com o cliente e aquilo não funcionou, aí a gente realmente só perdeu cinco dias, mas a gente sabe que aquela ideia já não vai funcionar em nenhum momento. Eu vou passar aqui rapidamente numa agenda que a gente acabou trabalhando algumas vezes aqui, junto com alguns clientes. Não vou falar com algum cliente específico, mas é uma agenda simples que a gente costuma trabalhar. Então na segunda-feira, a gente fez as apresentações, como eu falei, explicou o design sprint para as pessoas, mas a gente começou mais ou menos às 10 horas da manhã e terminou às 5 da tarde. A gente listou depois as questões, enfim, a gente teve uma conversa do tipo assim, esse long-term goal, esse objetivo que você quer, lista para a gente questões que são positivas, ou seja, o que você vê de otimismo nesse objetivo, mas também coloca o que você vê de pessimismo. Então a gente fez esse exercício com eles. Depois a gente saiu para o almoço e na volta a gente teve os experts para explicar o que funciona, o produto, a ferramenta, etc. Aí tem um outro exercício que a gente chama de How Might We? Como poderíamos? Então é sempre pensando numa coisa um pouco mais positiva. Como poderíamos melhorar essa ideia? Como poderíamos organizar essa ideia? Como poderíamos sempre uma coisa... Vamos fazer algo, né? Sempre questionando como a gente pode. Então a gente fez esse exercício baseado nos otimismos, nos pessimismos, no long-term goal e nas informações que os experts trouxeram para a gente. No final, a gente teve uma votação, como a gente colocou aqui, em adesivos coloridos. Então a gente tinha várias ideias ali colocadas na parede e no final a gente votou em qual eram os desafios maiores. Como poderíamos, por exemplo, vender mais. E aí as ideias, os desafios mais selecionados a gente levou para o dia seguinte. A gente terminou o dia. Enfim. Na terça-feira, a gente gastou a manhã inteira, a gente começou às 10 da manhã, a gente gastou a manhã inteira e a gente liberou o notebook, o celular para as pessoas que estavam participando, só nesse momento, para que elas navegassem e procurassem benchmarking. Ou seja, há ideias de, baseado naqueles problemas, algumas ideias, aplicativos, sugestões de coisas que já existem e que funcionam e caberiam ser usadas para resolver aquele nosso problema. Então foi a manhã inteira, das 10 da manhã até uma, que foi o nosso almoço, a gente acabou fazendo isso, foi imprimindo e também foi colando isso na parede. Depois a gente teve uma hora de almoço, as duas a gente voltou, a gente fez o que a gente chama de quatro steps de sketch, a gente tomou nota daquilo que a gente achou mais interessante, a gente ficou visitando os desenhos, as ideias do benchmarking, do Lighting Demons, e a gente, cada um foi tomando nota, isso aqui é interessante, essa ideia eu gostei. juntou com as ideias que tinha e aí a gente deu os oito minutos para rodar o Crazy 8. Depois que rodou o Crazy 8, a gente, dessa vez, a gente pediu para que cada um votasse na melhor ideia dos oito desenhos que fez e refinou melhor e organizou melhor aquela ideia. No final do dia, lá por volta, acho que eram umas quatro e meia mais ou menos, a gente acabou fazendo, elencando qual era o perfil para a gente botar nas entrevistas do teste de sexta-feira. Então, esse foi o segundo dia. Pode ver que esse dia, o segundo dia, foi um dia um pouco mais tranquilo, um pouco mais, acho que um pouco mais criativo para todo mundo que estava participando. Esse é o Crazy 8. Então, é mais ou menos a dobradura do sulfite que a gente faz no meio, depois faz mais três dobras, acaba tendo oito espaços no papel e aí um exemplo de oito e dez que foram desenhadas, totalmente diferentes, mas a pessoa acabou usando como se fosse uma tela, desenhou, rascunhou uma tela de mobile para poder mostrar a ideia. Isso aqui é só para a gente ver como funciona o Crazy 8. Na quarta-feira, a gente fez a votação silenciosa, a gente deu duas a três bolinhas para cada pessoa e a gente também liberou para que eles colocassem no post-it uma preocupação ou questão ao lado daquela ideia. Então, imagina que tinha um monte de ideia, dez pessoas, tinha nove, tirando o facilitador, tinham nove ali ideias bem elaboradas na parede, elas foram votadas com bolinhas e ao lado colocavam-se questões ou preocupações baseadas naquela ideia. Às vezes a pessoa até gosta de uma ideia, mas ela tem alguma dúvida, relacionada àquela ideia que está ali. E uma regra normal é que você pode votar no seu próprio desenho. Às vezes você gostou tanto da sua ideia que você quer validar ela, quer pivotar a sua ideia porque acho ela realmente muito boa. E a gente tem um rumble que é o que é. Quando a gente tem uma ideia que é muito boa, a gente até libera para fazer uma ideia melhorada, uma sequência daquela ideia para a gente entender um pouco melhor. No fim, a gente, com a votação, com a conversa ali com todo mundo, a gente definiu o que a gente ia prototipar. Nesse dia, o decisor teve que escolher porque tinha muitas ideias boas e o decisor teve que tomar uma decisão entre as... Tinha, acho que, se não me engano, quatro a cinco ideias boas e ele teve que votar em uma. A gente foi para o almoço e no final a gente acabou usando aquela ideia boa e fazendo um storyboard maior da jornada, explicando como aquela ideia iria acontecer. E com aquele storyboard a gente vai passar para qual dia? Para o quarto dia, que é o dia da prototipação. Aí, de manhã, logo de manhã, a gente escolheu, baseado naquele storyboard, baseado no que a gente tinha de ideia, a gente teve que escolher qual a ferramenta que usar e, no fim, a gente acabou usando o InVision, fez a prototipação durante a parte da manhã e fez o desenho na parte da manhã e depois jogou no InVision o prototipado na parte da tarde. A gente fez um teste e validou, a gente chamou todo mundo no final do dia e acabou validando com a equipe, mostrando ali na televisão para todo mundo ver o protótipo e todo mundo validou, concordou, fez melhoria, olha, isso aqui está legal, isso aqui não, isso aqui eu concordo, isso aqui não. E, no fim, deu aquela funilada, aquela finalizada no protótipo para levar para o quinto dia que era a sexta-feira. E, na sexta-feira, a gente acabou fazendo as entrevistas, tinha entrevistas na parte da manhã, entrevistas na parte da tarde e, no final de tudo, a gente fez uma revisão total, a gente pegou a segunda-feira, aquele long-term goal, as sprint questions, enfim, acabou vendo, se batia com o que a gente tinha de ideia inicial lá da segunda-feira, com o que a gente tinha feito de protótipo e também com as validações das pessoas entrevistadas e a gente chegou a uma conclusão final para isso. O design sprint, como eu falei, ele é diferente do design thinker. O design thinker, ele tem uma proporção um pouco maior, ele entra em um parâmetro mais de conceito. O design sprint é uma ferramenta ágil para usar em processos ágeis. como eu comentei, a gente aqui na CIT trabalha muito com Lean Digital Transformation. E a ferramenta do design sprint, ela acaba entrando principalmente para testar em curtos espaços de tempo ideias e acabar validando ou não para que a gente toque em frente ou não. Então, essa é a principal ideia do design sprint. Eu comentei que eu ia fazer algumas observações de coisas que eu acabei vivenciando e o que eu queria comentar até isso já virou notícia, enfim, se você procurar no Google, você vai achar. No caso do Itaú, vou dar os dois exemplos, da Coca-Cola e do Itaú. O Itaú, ele tem um aplicativo mobile para todo mundo utilizar o banco e quando a CIT acabou sendo contratada para introduzir o Lean Digital Transformation junto com a equipe do Itaú, que é uma equipe muito grande, tanto da CIT quanto do Itaú. O que aconteceu? Foi uma experiência de... essa palavra, evangelização, porque a gente teve que introduzir essa ideia do Lean Digital para a equipe do nosso cliente, o Itaú. Então, não foi uma coisa rápida. Às vezes, as pessoas elas veem a gente trazendo essas ideias do Design Sprint, Lean Digital, acham que é muito rápido de conceber, mas, na verdade, é um trabalho de pulverizar a ideia dentro, com todo mundo, com todas as células, as squads e tudo mais, para depois começar a gerar resultado. Então, depois, acho que de um bom tempo trabalhando junto, em conjunto, as atualizações do aplicativo do Itaú, que eram mais ou menos de 18 meses, 12 meses, mais ou menos, acabou se tornando bem menor e caiu para 6 meses. Então, esse é o nosso papel, trazendo o Lean Digital ou o Design Sprint, que são ferramentas ágeis, para reduzir esse tempo de entrega, mas com a mesma qualidade ou com uma qualidade melhor do que o que era trabalhado antes. E na Coca-Cola, basicamente, ela tinha também um tempo normal, um tempo de gerar produtos novos. Então, basicamente, era mais ou menos isso também, 18 a um ano, um ano e meio ou um ano para gerar um novo produto para o mercado. E com o nosso produto, que foi ano passado high-end, o suco do Adel Vale, o suco 100% natural, garrafa de vidro, a gente acabou lançando num curto espaço de tempo de 6 meses. Então, a gente acabou rodando o Design Sprint, enfim, todo o processo Agile. E o Design Sprint foi muito importante porque foi ele que acabou introduzindo lá dentro da Coca-Cola essa ideia de reduzir, testar prototipações num espaço de tempo bem mais curto. Para vocês terem uma ideia, o Design Sprint faz com 5 dias, a gente chegou a rodar com 3 dias lá para poder dar certo. É possível, é possível, não é o ideal, mas a gente conseguiu e deu super certo. Então, assim, essa é a ideia do Design Sprint, ajudar na concepção Lean Digital dentro das empresas, é uma ferramenta ágil. Tá bom? Eu espero que tenha ficado bastante claro as ideias que foram colocadas aqui do Design Sprint. Eu estou com um livro aqui, esse livro é o que eu comentei, ele tem umas 300 páginas, mas ele é bem gostoso de ler, porque o Jake Nepp ele acaba dando vários exemplos, ele dá vários exemplos aqui sobre casos que ele trabalhou, e é muito gostoso, é um livro muito gostoso de ler. Na época que eu acabei lendo, ele não tinha a tradução, há um ano e pouco atrás, ele não tinha a tradução para português, mas agora tem, esse livro aqui é, já é traduzido em português, não é um livro caro, é um livro barato, quem é da CIT tem esse livro disponível para ler gratuitamente aqui dentro, e é isso, eu aconselho a ler esse livro, para aprender um pouco mais. Existem cursos de Design Sprint, eu sinceramente não conheço nenhum curso de Design Sprint específico, talvez no Dast, talvez tenha, mas eu não me recordo, mas no YouTube, o Jake Nepp junto com com o Dast, eles fizeram alguns vídeos, se eu não me engano deve ter entrado de 15 vídeos, explicando, todo o processo, está em inglês, mas explicando todo o processo do Design Sprint, então se procurar no Google, a gente, vocês vão conseguir encontrar também, mas eu aconselho realmente a ler o livro que é muito mais interessante. Eu estou olhando aqui, a gente tem algumas perguntas, eu acho que uma eu acabei já respondendo, alguma pessoa perguntou se eu recomendo algum curso, eu recomendo esse, que tem no YouTube, se você entrar lá e colocar Design Sprint, Jake Nepp, eu acho que já vai aparecer e tem todos os vídeos na sequência, eu aconselho a ver esse vídeo que ajuda bastante. Tem uma outra pergunta que é, sou designer gráfico, trabalho em agência na área de criação, me interessa por essa área, mas não sei como mudar a chave do gráfico para Sprint, como começar. Eu já, durante esse ano, eu cheguei a dar palestras, fazer como se fosse um workshop muito curto de um, dois dias em algumas agências aqui de Campinas. Foi muito gostoso, são problemas diferentes do que a gente acaba encontrando dentro de uma tecnologia, como a C&T, enfim, e os nossos clientes que são muito grandes. mas acho que para girar a chave e tentar mudar esse lado gráfico para rodar um design sprint, primeiro acho que tem que mudar um pouco, trazer essa ideia para a empresa como um todo, para a agência de publicidade. Eu imagino, você não falou se é de publicidade, mas você falou que trabalha em uma agência e na área de criação, imagino que seja uma agência de publicidade. Eu acho que tem que trazer essa ideia, como eu comentei, talvez trazer palestras, introduzir essa ideia para o pessoal entender melhor o que significa o design sprint para depois tentar gerar essa chave. Porque se tentar sozinho talvez não seja o caminho. Acho que é legal todo mundo, acho que é legal todo mundo dentro da empresa também vivenciar essa ideia, esse processo. É o que eu comentei, é um trabalho de pulverizar, evangelização, você tem que mostrar o que é esse produto ágil para todo mundo. quando eu fiz essas palestras em agências, a ideia foi essa. A gente até rodou com casos reais, mas se foi para frente, aí já não depende do pessoal que fez o curso, mas sim da própria agência fazer com que isso se torne um rito diário ou semanal. Tem uma outra pergunta, é o design sprint 2.0 que usa 4 através de 5 dias é mais eficaz? Como eu comentei, eu já cheguei a rodar um design sprint de 3 dias, então é eficaz, não tem problema. O ideal é que se faça em 5 dias, mas tranquilo, funciona da mesma maneira, desde que haja um comprometimento da equipe para fazer acontecer. se a pessoa, se há dispersão, se não tem um foco muito claro, se não tem informação dos experts, aí começa a ficar um pouco mais defasado. Então, todas aquelas regras tem que seguir. A quantidade de dias aí pode variar. E acho que uma última pergunta é onde eu compro e consigo esse livro de sprint. Eu acho que nas grandes livrarias, esse livro aqui que eu estou com ele aqui, eu comprei em uma livraria e comprei online, não precisei comprar em uma loja física, mas eu já vim em livrarias aqui de shoppings de Campinas, então não vou fazer merchan aqui, mas você pode encontrar, se você procurar, talvez aí, botar no Google livro design sprint português, você já vai encontrar alguns links para você comprar esse livro. Tá bom? Agora, uma sugestão também, como eu comentei, tem várias conversas no YouTube também, às vezes tem gente que não gosta de ler, então vai no YouTube, tem vários vídeos lá, isso é muito bacana. E o próprio Google disponibilizou, se você colocar, se eu não me engano, é google.designsprint, alguma coisa assim, ou google.designsprint, enfim, ele disponibiliza uma apresentação em PDF, que está também em inglês, mas tudo bem, com tudo isso que eu coloquei aqui, só que de uma maneira um pouco mais completa, porque eu tive que ser um pouco mais sucinto aqui, porque a gente tem um tempo um pouco menor, eu estou falando de uma apresentação que dura, sei lá, horas, e eu estou condensando isso em 40 minutos, mas enfim, é isso, tem mais uma pergunta que fizeram agora, para conseguir rodar designsprint em 5 dias é necessário envolver profissionais mais experientes? Eu acredito que sim, pelo menos a pessoa, como eu comentei lá no começo, a pessoa que é o facilitador, ele tem que ter uma certa experiência em estratégia digital, no mínimo, e experiência em UX também, design, mas principalmente ela tem que entender do designsprint, para uma pessoa ser o facilitador para acontecer o designsprint, ela precisa entender do processo, senão não vai funcionar, tá bom? E acho que acabou as perguntas, eu quero agradecer todo mundo que estava online participando, o TechSummit ele continua, tem várias apresentações, e sucesso para todo mundo, se tiverem dúvidas, pode mandar e-mail para a gente, o meu e-mail é cbo.cnt.com ou, enfim, procura o pessoal aqui da CIT pelo site, questione a gente, a gente está à disposição para conversar com vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.